MÚSICA MÚSICA A MÚSICA SÓMOS TODAS NÓS TODA VEZ QUE UMA MULHER FALO, UMA MENINA É SALVA TODA VEZ QUE UMA MULHER FALO, UMA MENINA É SALVA O SILÊNCIO NÃO TE LIBERTA O SILÊNCIO NÃO TE PROTEDE O SILÊNCIO NÃO TE SALVA NÃO VAMOS NIAR CALABAS FALI, BOSKETS, SOMU, STO DA ZNAJ Uma mulher é pau, uma menina é salva Toda vez que uma mulher é pau, uma menina é salva Toda vez que uma mulher é pau, uma menina é salva, uma menina é salva